A justiça do Rio de Janeiro proibiu a venda e mandou recolher das livrarias o livro Minha Luta. A autobiografia de Adolf Hitler, de 1925, é considerada pelos historiadores a principal propaganda das ideias nazistas. A obra está em domínio público desde o início do ano e vai ser reeditada. Nas ruas, a proibição não foi bem recebida. Não concordo com censura a qualquer livro, a qualquer parte de literatura, nada disso, não concordo com isso. É bom o pessoal saber o que aconteceu e até que ponto as ideias dele levaram o que ele levou. A decisão do juiz proíbe a comercialização, divulgação e exposição da obra de Hitler. Mandados de busca e apreensão já estão sendo realizados na cidade. Quem descumprir a ordem e colocar o livro na prateleira terá que pagar multa de 5 mil reais. A razão alegada para a proibição é que o livro incita práticas de intolerância contra grupos sociais, étnicos e religiosos. Na obra encontramos frases como essa. Como um nacionalista estimando a humanidade pelo princípio da raça, não posso admitir que seja certo prender as fortunas de uma nação para os chamados povos oprimidos, pois eu sei quão inúteis eles são racialmente. Eu não acredito que estudar o Maikampff faça alguém entender o terceiro Reich ou o nazismo. Ao contrário, ele mente permanentemente. Então, nesse sentido, eu acho que é muito melhor estudar história. Mesmo com a proibição do livro no Rio, a obra pode ser encontrada em Cebos e pela internet. Alguns exemplares chegam a custar 25 mil reais. Em março, a editora Geração, de São Paulo, promete publicar uma nova edição de Minha Luta, com notas explicativas e comentários. Eu costumo brincar e dizer que é um livro sobre o racismo, sobre o nazismo, que refuta o nazismo, critica o nazismo e tem lá como anexo para você entender as ideias do rito. Obrigado. Obrigado.